Já pensou em automatizar suas tarefas dentro do jogo? Pois o Eclipse Automator tem a solução para você, trazendo automação para o modo zumbi com farms automáticos de cartas para os amantes de modo zumbi. E quem aí não gostaria de se tornar Marechal dentro do jogo? Pois o Eclipse também tem a função para quem curte farmar XP. Mas fique tranquilo, para você que curte fazer o passe de soldado ou até mesmo automação para as salas normais, o Eclipse está pronto para atender as suas necessidades. Mas calma, eu sei que você deve pensar, e se caso eu caia do jogo? Ou tenha algum problema de conexão? O Eclipse Automator também oferece monitoramento 24 horas via aplicativo para o seu smartphone. Então não perca mais tempo, acesse o link da descrição e venha conhecer o futuro da automação. Muito ruim. Para quanto ser boa tem que ser quanto a zip? Cara, eu falo o quanto está ruim que o cara está chutando. Tipo, não é tipo essa daqui que eu estou jogando, tá ligado? Pô, se eu abrir minha conta aí no site, você vai ver, viado. 50 VIP, coleção, onde é MN, a porra toda, entendeu? E isso se der o nome de uma conta boa, mano. Piranha E aí, pão, boa noite. Só queria dizer que eu cheguei. Trabalhador, cansado, destruído. É foda. É foda, tem que fazer o L. É nóis. Cheguei, vou chegar. Tô, vi, smith. Tá bem, linda. Vou entrar olhando para a direita Quero ver que a esquerda vai matar Quais são os motivos de ban 7 dias? Xingamento, não é uma coisa, se você escrever vai tomar no cu O cara printar, perder tempo e ela reportar Tomar ban Tem quanta boi de 300? Exclamação quanta, Rafael? Hum... Como assim é uma parada para vocês? Eu acho que ninguém nunca falou sobre Lembra? Quando eu falei para vocês que certas M4A1 tem o recoil modificado, correto? Com as AK VIP é a mesma coisa, se liga só Essa aqui é a AK VIP Ah, está com skin, cara, não importa O que é isso? O que é isso? Preste atenção no tapinha dela Preste atenção como a mira abre, olha Show? Olha a AK Desk O parada que levou mais um tempo? Olha a Combustion Olha o tempo que ela leva para abrir Essa aqui é a AK CFS Olha o cabo Combustion K VIP, olha A mira Olha Olha O Neptune Abre rapidão Combustion Cara, esse jogo é incrível, né, cara? Mesma coisa as M4 também Essa aqui, olha Essa rosinha aqui É que eu a senti aqui Menos tem recoil Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo Sandro Revendas tem a solução para você Com mais de dois anos no mercado Trazendo o melhor atendimento E os melhores baús para os seus clientes Lembrando que você também tem a opção De estar utilizando a sua conta Como entrada em uma nova Então não perca mais tempo Vem no correto O link está aí na descrição Não lembra o que eu sou obrigado A jogar com arma de burro? Os caras não ganham A ter arma de burro É, eu sou obrigado A o que? A usar, né? Da onde vem essas band, viado? Tem que jogar Fique na sala Ele está ali Tá dando a fumaça Por água Meu amor Caralho Fundo 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 Poxa, mas nem gostaria muito de ganhar sachê aí Não se pesa, mas então Pra você não ter ela Como é que ele não morre o voo arado Cara, que pixel é esse de car, mano Você nunca vai matar alguém assim, criatura O que esses caras tem na cabeça jogando de alpe, viado O cara tá no mínimo de pixel com uma car 98 Olha a probabilidade, viado, se dá certo Tipo, eu boto no lugar da car Isso, me mama Isso, isso Assim O time não entra Vai menorzeira, faz seu nome Caralho, pegaram o código da bang? Caralho, ele tá em 2044 Ó, ó Despreito, ó Caralho, viado Viado, papo reto Ele tá em outro patamar, tá? Essa gameplay aqui é rara de se assistir O cara é muito inteligente, filho Muito Na frente do tempo E eu teria morrer desse cara Tranquilamente Volta aí na porta, hein, maninho Só pra rir, 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 só pra rir Aí não abre ali, viado Mano, teu cu, filho Eu trollei, tá? Eu trollei muito agora Pior que eu não consigo jogar tryhard dando nesse zelo, viado Eu faço merda toda hora Quero que se foda Depois não quer morrer na smoke Eu achei que era inimigo É, pior que tem inimigo ali Ó, vou ter aí, pazinho Tá online? Tô não, mano Tô off aqui É isso Tô jogando Minha alma está no recinto Meu Deus, aí tá aqui, mano Tô voando alto Capa no, capa do nobrão Calma Ah, meu pirou, viado Eu não defusava, mané Só pra rir Estourado vermelho, coitinho Você usa artefato do dragão, meu Não abre E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri